Bom, Henrique, eu vou fazer uma pequena apresentação e já te passo a palavra, tá bom? Então, pessoal, boa tarde. Eu sou o Ivan, um membro da Comissão Organizadora da Semana da Química. Essa é a terceira atividade, a terceira palestra do dia, que vai falar sobre a química nos ciúmes e na cultura pop. E, para isso, a gente está contando com a presença do Henrique, que é graduado em licenciatura em química pela Universidade Federal do Ceará. E, atualmente, ele é doutorando em química pela mesma universidade. A área de estudo principal dele é em química inorgânica, e ele já tem experiência com bio-inorgânica. Mas ele também tem muito interesse pela área de ensino da química e atua em alguns projetos de divulgação científica nas redes sociais. E, inclusive, ele é dono da página, que está aí na imagem de abertura, o Nerd Químico, que fala sobre como a química está presente em várias áreas, várias obras, tipo filmes, séries, jogos, animes, e um monte de coisas, tudo do universo da cultura pop e como a química explica muitas coisas desse universo. E aí, antes de começar, efetivamente, passar a palavra para o Henrique, eu só preciso dar alguns avisos. O primeiro é sobre a presença, que a presença vai ser tirada automaticamente pelo Zoom, então todo mundo pode ficar tranquilo com isso. e também que a gente vai ficar mandando de tempos em tempos no chat o Forms de perguntas e feedback. Então, enquanto a gente for mandando, podem ir mandando as perguntas durante a palestra mesmo, que aí eu repasso para o Henrique. E mandem só no Forms, porque a gente só vai repassar para ele as perguntas que tiverem aí, não mandem no chat. E o feedback a gente não lê, mas pode passar também, que a gente vai ver tudo. E também vão ter dois sorteios. Um deles é referente à palestra anterior, que foi a de Química Medicinal. A gente vai realizar nessa palestra, que é o livro Síntese Estereosseletiva de Alcaloides e N-Heterociclos. A gente vai fazer no finalzinho. Então, quem quiser ver, quem participou da outra e quiser saber o resultado, vai ser depois que o Henrique apresentar. E aí, o livro dessa palestra, que a gente vai sortear, que é o Matemática Discreta, uma introdução, vai ser feito na próxima palestra. Não vai ser nessa, beleza? E, por último, que todas as palestras vão ser gravadas, e estão sendo gravadas e vão ser postadas no nosso canal da Semana da Química lá no YouTube. Então, se alguém quiser recomendar, ou caiu internet, não conseguiu assistir, enfim, aí você pode ir lá no YouTube e depois assistir, que vai estar lá. E acho que é isso. Agora é com você, Henrique. Pode ficar à vontade. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. E, principalmente, com saúde, né? Por conta desse momento tão difícil que a gente vem vivendo, que tem dado uma melhorada, mas, ainda assim, é momento de a gente continuar tendo muito cuidado. Mas, hoje, eu vou falar para vocês sobre algo que eu gosto muito, que são duas coisas, na verdade, que é química e cultura pop. Lá no Instagram, o Nerd Químico foi o Instagram que eu criei quando eu estava no mestrado. Eu terminei o meu mestrado na área de inorgânica, mas, assim, desde a graduação, eu sempre tive um pé na licenciatura. Eu sempre trabalhei com ensino de química. E, desde lá, trabalhando na escola, eu sempre gostei de fazer isso, né? De trazer elementos da cultura pop e inserir esses elementos da cultura pop dentro do universo da química. E a gente sabe que, principalmente, quem é da licenciatura e quem atua em sala de aula, sabe que os estudantes veem a química como uma coisa, geralmente, ruim, de difícil acesso, né? Não consegue compreender porque, geralmente, vem associada a muita fórmula. Então, essa foi uma forma que eu encontrei, inspirado, claro, em vários outros divulgadores e professores que utilizavam já elementos da cultura pop em suas aulas. Foi a forma que eu encontrei de facilitar a aprendizagem do ensino de química e, assim, e também de auxiliar na divulgação da química como ciência. Geralmente, o que a gente vê na mídia, né, ou nas pessoas em geral, é que a química é tratada como ruim. Por exemplo, tem aquela série que, em inglês, é Breaking Bad, mas que, em português, acho que foi na Record ou em alguma emissora, traduziu como a química do mal. Então, só por aí, a gente já sabe que a química, ela é mal vista. Sempre que um produto é ruim, um produto faz mal, todo mundo diz que o produto tem química. E, na página, na minha página, né, você não vai ver a química como algo ruim. Sempre eu trago elementos da cultura pop que associam a química, geralmente, a coisas boas. E, para realizar esse trabalho, eu conto com a ajuda de duas pessoas, que é a Conceição e o Anderson. A Conceição é mestranda em química também na UFC. E o Anderson, ele é professor e ele é engenheiro químico já formado. E eles me auxiliam na revisão dos posts e no material que eu desenvolvo. Então, já deixo aqui o meu agradecimento a eles. E também já deixo meu agradecimento pelo convite ao pessoal da Semana da Química, principalmente na pessoa do Felipe, que foi a pessoa que entrou em contato comigo de início. Então, sou muito grato pelo convite e por essa oportunidade de poder divulgar a química. E, antes de começar a falar sobre esses elementos da cultura pop, eu só gostaria de diferenciar uma coisa que, às vezes, a gente não tem claro na nossa cabeça, que é diferenciar comunicação científica de divulgação científica. Quando a gente fala de comunicação científica, nós estamos falando sobre a divulgação que é feita dentro da universidade, que é a publicação de paper, apresentação de trabalho, que é aquele tipo de material que é gerado a partir do método científico, que tem uma linguagem muito mais rebuscada, que é uma linguagem própria da ciência. E ela tem interesse de atingir, de certa forma e de início, apenas as pessoas da comunidade que desenvolvem e interagem com o tema de estudo. Já quando a gente está falando de divulgação científica, que é o caso da página Nerd Químico, que é um projeto de divulgação científica, eu tenho que ter muito cuidado em passar as informações de uma forma simples, porém sem ser simplista. Qual é a diferença? É porque, quando você fala simples, você consegue fazer com que uma informação que é complicada chegue ao maior número de pessoas e essa informação que chegou até as pessoas tem conteúdo. Aquela informação vai ser útil para alguma coisa. Já quando você fala de forma simplista, você deixa de falar algo importante e passa por vezes uma informação que não é coerente ou que às vezes é até errada. Então, existe uma linha muito tênue em você ser divulgador científico e você fazer esse trabalho de divulgação científica. E dentro desse contexto de divulgação científica, como eu já mencionei anteriormente, eu associo principalmente a química a elementos da cultura pop. E eu não poderia deixar de começar essa apresentação com algo que aconteceu essa semana. Quem for otaku e acompanhar o mundo de Naruto e principalmente de Boruto, que é a continuação do anime de Naruto, aconteceu uma coisa muito legal esse fim de semana, que foi parar nos Strange Topics do Twitter, que o Naruto despertou um novo modo, que foi o modo Baryon. E esse modo, ele é muito rico em química, porque tanto no mangá como no anime, é comentado que é um poder como o sol. Ou seja, esse poder é similar à fusão nuclear. A fusão nuclear, de início, funciona da seguinte forma. Você tem dois elementos que geralmente são elementos leves, como o hidrogênio, e ao ocorrer a fusão, ou seja, a união do núcleo atômico desses dois elementos, você tem a formação de um elemento mais pesado, que no caso é o hélio, no caso desse exemplo. E ao formar esse elemento mais pesado, por ele ser muito estável, você tem uma grande liberação de energia. E esse é o princípio de como o sol produz energia. E o modo Baryon do Naruto, para quem está acompanhando a série, ele funciona de uma forma muito similar, porque a Kurama, que é essa daqui, a raposa de nove caudas, ela explica que dentro desse modo, o chakra do Naruto, o chakra é como se fosse a energia que os ninjas do anime utilizam para atacar, ela disse que o chakra dela se une com o chakra do Naruto para formar um poder muito maior, como se fosse uma fusão nuclear. Então, essa situação, ela é muito boa para utilizar, principalmente no ensino médio, para que seja ensinado para os estudantes a questão de fusão nuclear. Então, eu achei, eu quis conversar muito trazendo esse exemplo e sem me aprofundar muito, porque vai acabar soltando algum spoiler, e como é muito recente, eu não queria, mas eu não queria deixar passar também. Então, o modo baryon, ah, e modo baryon, baryon é porque as partículas subatômicas que interagem por meio da força forte, como é o caso do próton e do nêutron, eles são chamados de baryons, baryons, próton e nêutron são um tipo de baryon. Então, até nisso, os autores pensaram para desenvolver esse novo modo do Naruto. E aí, lá na página, eu sempre estou colocando alguma coisa de Naruto, e se vocês quiserem já seguir a página, essa é a oportunidade, é arroba o Nerd Químico. Além desse post de Boruto que eu lancei recentemente, eu já fiz um mais antigo, que é sobre o Rock Lee. O Rock Lee, ele é um dos ninjas da série, e na série, assim como a gente que é da graduação ou da pós-graduação, que precisa passar por graduação, mestrado e doutorado, lá também tem os exames ninja. Então, você precisa passar por vários exames ninjas para se tornar um ninja. E o Rock Lee, em um desses exames, ele estava perdendo, porque o cara que estava lutando contra ele, que era o Gara, era um cara muito poderoso. E daí, o sensei do Rock Lee, que era o Maito Gai, pede para ele remover os pesos do corpo. Nessa imagem aqui da parte superior, vocês conseguem ver ele removendo os pesos do corpo, e esses pesos eram muito pesados. E todo mundo fica surpreso, e o Rock Lee acaba conseguindo lutar contra o Gara. Mas eu deixo o spoiler para vocês descobrirem qual é a densidade desse peso lá na página, para que vocês possam seguir e curtir o post, tá certo? Nesse caso aqui desse post, o que foi feito foi o seguinte, um astrofísico que eu encontrei em um site, ele fez uma estimativa do peso desses pesos. Considerando o quê? Considerando o tempo que esse peso levou no anime para cair até o chão, e considerando, de certa forma, o volume. E daí ele calculou um peso em massa, e o que eu fiz foi determinar a densidade desse peso do Rock Lee, e comparar com outros elementos presentes na química, com outros materiais presentes na química. Mas daí vocês podem conferir isso lá na página. A próxima situação que a gente vê química é em Pokémon. Pokémon é um anime que ele é muito rico em química. Essa é só uma das situações. E para quem não conhece, essa é a J.K.Puff. Pelo menos ela fez parte da minha infância. Não sei se da infância de vocês também. E todo mundo conhece essa música que eu vou tocar agora. J.K.Puff, J.K.Puff, J.K.Puff. É como vocês podem ver, a J.K.Puff, ela é um Pokémon do anime Pokémon. E ela tem a característica de que quando ela canta, todo mundo dorme. E quando as pessoas dormem, ela fica muito enfurecida, porque ela gosta de cantar e gosta de ser ouvida. E daí ela sai pintando a cara de todo mundo com tinta. E aí eu comecei a me perguntar, né? Nossa, como que eu posso associar isso com química? E aí eu fui contar, tem um amigo meu que ele é neurocientista, e com ele eu montei esse post, que é explicando por que quando a J.K.Puff canta, as pessoas dormem. E aí na explicação a gente tem que primeiro conhecer um termo que é chamado ciclo-sono-vigília. O ciclo-sono-vigília é o ciclo de sono do nosso corpo, né? Durante o sono, algumas partes do nosso cérebro, elas são desativadas, para que nós entremos em estado de sono. E no ciclo da vigília, é o momento em que a gente está acordado. E dentro desse momento, a nossa atividade cerebral, ela está a pleno vapor e consumindo energia. Sim, e a primeira molécula, que é a melatonina, ela faz parte desse sistema que está presente no nosso cérebro e que induz o sono. Ela é responsável tanto pela indução do sono, como pela manutenção das fases do sono. Se nós observarmos, a melatonina, ela é uma molécula orgânica e que possui algumas funções orgânicas, e é totalmente possível associar essas funções orgânicas com o conteúdo de química orgânica do ensino médio. Ela é localizada na glândula pineal, e ela responde a alguns neurônios específicos que ficam na retina. Ou seja, na presença de luz, essa molécula, ela é inibida de ser produzida. Então, quando você apaga a luz, a melatonina passa a ser produzida. Então, poderia ser que a de Glipuff, quando cantasse, induzisse a produção de melatonina, e assim fizesse com que as pessoas dormissem. A outra possibilidade seria uma molécula chamada adenosina. A adenosina, ela advém da adenosina trifosfato, que é o ATP. Aquela molécula que nosso corpo utiliza para gerar energia. Quando os nossos neurônios, eles são ativados, automaticamente nosso corpo começa a consumir ATP. E o produto do consumo desse ATP é a adenosina. E quando essa adenosina é acumulada dentro do nosso corpo, ela começa a dar essa sensação de cansaço. Então, seria uma outra possibilidade que, quando a de Glipuff cantasse, essa molécula, a adenosina, passasse a ser produzida. E daí fica a dúvida, né? Qual seria a molécula que, quando a de Glipuff canta, ela é produzida? Como essa parte aqui traz mais para a questão lúdica, né? Não é uma questão científica, porque nós não temos como validar essa informação. Mas trazendo para o lúdico, eu acredito que seria a melatonina. Que seria, quando ela canta, o nosso cérebro começa a liberar a melatonina. E vocês podem perguntar, nossa, e como é que eu posso aplicar isso, sendo da licenciatura e professor e atuando em nenhuma escola, como é que eu poderia aplicar isso dentro de uma aula? Por exemplo, o que poderia ser feito? Poderia ser pensado uma aula de funções orgânicas, em que a temática seja essa, né? Porque quando a de Glipuff canta, as pessoas dormem. E, a partir dessa situação, trazer a questão das funções orgânicas presentes nessas duas moléculas, trazer a questão do mecanismo do ciclo sono-vigília, né? E a correlação com essas duas moléculas. E, em seguida, ainda trazer uma questão de contextualização, comentando sobre a questão de... Dessa questão de quando nós temos luz, a melatonina, ela deixa de ser produzida. E essa questão é importante, porque, geralmente, quando a gente vai dormir hoje em dia, a gente está com o celular na nossa cara, né? E o celular, ele libera luz. E a luz que o celular libera também dificulta, impede a liberação de melatonina. Então, seria muito interessante pensar em uma aula nesse formato, né? Que começasse com o de Glipuff, passasse por funções orgânicas, e terminasse trazendo uma contextualização que fosse diretamente aplicada na vida do estudante. Além da questão da de Glipuff, lá na página tem vários outros posts de Pokémon. e aqui dentro dessa palestra não tem como abordar a química presente em todos eles, mas um outro que eu fiz recentemente foi por que os Pokémons do tipo planta são verdes. Nesse caso, eu fiz uma associação entre a cor verde dos Pokémons do tipo planta e a cor verde das plantas, em que a cor verde das plantas se dá principalmente por conta de uma molécula chamada clorofila. As clorofilas do tipo A e B, elas são as mais presentes nas plantas. E como elas absorvem em uma região ali entre o vermelho e no azul, elas acabam emitindo no verde. Então eu fiz essa associação para explicar por que os Pokémons do tipo planta são verdes. E vocês podem ir lá na página e também conferir. Da mesma forma, eu fiz um post explicando os poderes do Pikachu. E eu não vou falar só sobre Pokémon, aí tem muita coisa na palestra, mas essas são duas outras situações que na página eu acabei apresentando. E daí, continuando no verde, mas agora a gente vai entrar um pouco mais no universo da Marvel, que é um universo que atualmente é querido pela maioria dos adolescentes e dos adultos. É uma coisa que virou uma febre mundial. Você acompanha o que acontece no MCU. E uma das perguntas é por que o Hulk é verde. Que é uma das perguntas que eu comecei a me fazer. E obviamente não é porque ele tem clorofila na pele, assim como os Pokémons. Porque o Hulk, ele era um humano que foi atingido por raios gamas, um tipo de radioatividade. Esses raios gamas, eles, quando interagem com o nosso DNA, eles acabam modificando e causando doenças, enfim. Porém, no Hulk, o que aconteceu foi que, ao ser atingido por esses raios gama, houve uma modificação no DNA dele que acabou transformando o Bruce no Hulk. Um ser totalmente verde, muito forte, e com uma personalidade um tanto infantil. E daí eu comecei a pensar o que poderia explicar o Hulk ser verde. E aí, estudando, eu comecei a pensar que teria alguma correlação com o sangue. Por quê? Porque quando o Bruce vai se transformar no Hulk, o que acontece é que ele começa a sofrer microlesões em todo o corpo, porque os ossos dele começam a aumentar, a pele começa a aumentar, e isso acaba levando a pequenos danos, microlesões em todo o corpo. E essas microlesões também atingem as hemácias, que são as nossas células sanguíneas, que são formadas especialmente por essa proteína aqui, que é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que tem em sua estrutura quatro grupos M. O grupo M é esse anel macrocíclico aqui, tetrapirrólico, que no centro dele existe um átomo de ferro. E, por conta desse átomo de ferro, o nosso corpo tem a... Perdão. O sangue do nosso corpo tem a coloração vermelha, porque justamente esse grupo absorve radiação na região do visível, e emite essa radiação no vermelho, de modo que o nosso sangue tenha cor vermelha por conta desse grupo. Entretanto, quando essas hemácias são destruídas, ou quando sofrem algumas microlesões, pode vir a acontecer de... O M sofreu uma reação que leva à formação dessa molécula aqui, que é a biliverdina. E a biliverdina, diferente do M, que tem uma coloração vermelha, ela apresenta uma coloração verde. E, talvez, isso explique por que o Huck fica verde, por que o Bruce, quando se transforma em Huck, fica verde. Porque o M das células sanguíneas que estão presentes no Bruce começa a sofrer microlesões devido à transformação, e esse grupo M passa a se converter em biliverdina, que tem essa coloração verde. E daí o Huck apresenta a coloração verde por conta disso. E daí, lá na página, se vocês quiserem conferir depois, também tem muitos outros conteúdos sobre os heróis. Eu fiz um post explicando como funcionam os poderes do Pantera Negra, em que eu tento falar um pouco sobre o vibranio, que é um metal que não existe de verdade, porém, ele tem características que podem ser associadas a materiais que nós conseguimos produzir hoje em dia. E eu fiz esse post com o pessoal do Átomo Descomplicado, que é uma página também de divulgação científica na área de química, explicando a química nos poderes do Homem-Aranha, focando principalmente na questão de como, se é possível produzir, a teia de aranha do Homem-Aranha. E daí, se vocês quiserem conferir, esses posts, eles estão disponíveis na página. Como eu quero também abordar outras coisas e outras situações, e não vai dar tempo, eu deixo para vocês observarem lá na página. E daí a gente já entra passando pela Marvel, agora a gente vai passar um pouco sobre um anime que eu gosto muito e que tem, assim, muitas aplicações de química. E essas aplicações de química dentro desse anime, elas não são só relacionadas a questões lúdicas, elas são reais, no sentido de que, por exemplo, esse personagem, que eu vou passar o vídeo agora, que se chama Bakugou, ele tem a capacidade de produzir, através do suor dele, a nitroglicerina. Obviamente, a gente não consegue produzir nitroglicerina através do nosso suor, mas eu vou apresentar o vídeo e depois eu comento mais sobre os poderes dele. Como eu mencionei anteriormente, o nome desse personagem é Bakugou e o poder dele consiste em produzir nitroglicerina a partir do suor que é liberado das mãos dele. Um fato interessante é que no mangá, a mãe dele apresenta a capacidade de produzir nitroglicerina e o pai dele tem o poder de oxidar as coisas. Então, ele nasceu meio que com a junção do poder da mãe e do pai dele, que foi essa capacidade de produzir nitroglicerina. E o poder dele consiste em armazenar essa nitroglicerina dentro desses equipamentos que ele tem na mão e ele faz a detonação dessa nitroglicerina como forma de ataque, até mesmo para... como se fosse um voo que ele faz. E a nitroglicerina possui essa fórmula e quando ela sofre decomposição, ocorre uma explosão. E, quimicamente, a gente pode definir uma explosão como a liberação de uma grande quantidade de calor e de gases de uma forma cineticamente rápida. Aqui eu trouxe para vocês nesse vídeo a explosão que aconteceu em Beirute, que foi aquele que tinha um armazém que havia nitrato de amônio e esse armazém ele explodiu. E como vocês podem ver aí nesse gif, ocorre a explosão e ocorre também uma grande expansão de uma grande massa de ar. E na nitroglicerina, ao ser decomposta, ou seja, vai explodir, ocorre também algo muito parecido. Ocorre a liberação de uma grande quantidade de calor. E se nós formos analisar aqui a fórmula química, nós podemos observar que muito gás é liberado. Água na forma gasosa, nitrogênio na forma gasosa, monóxido de carbono na forma gasosa e oxigênio na forma gasosa. Então, quando ocorre a decomposição da nitroglicerina, ocorre também essa expansão de uma massa de ar por conta da liberação dessa grande quantidade de moléculas gasosas. Além disso, é importante ressaltar que essas moléculas, pelo menos a maior parte delas, são moléculas muito estáveis. Então, quando você tem a formação de uma espécie muito estável, você acaba tendo também a liberação de uma grande quantidade de energia. E quando isso ocorre de uma forma muito rápida, você tem, caracterizada, uma explosão. E o Bakugou, ele faz justamente isso, né? Ele explode essa nitroglicerina e como resultado você tem uma explosão e essa explosão ele utiliza para atacar. de forma um pouquinho mais aprofundada, a nitroglicerina, ela consegue, ao ser decomposta, gerar essa explosão porque ela é tanto um oxidante como um combustível. Ela possui esses grupos nitratos que vão atuar como agente oxidante, mas ela também apresenta essa cadeia de hidrocarbonetos que funciona como o combustível, né? Para você ter uma explosão, você precisa de um combustível e de uma fonte de ignição. No caso da nitroglicerina, a própria cadeia carbônica de hidrocarbonetos atua como um combustível e como eu já mencionei anteriormente, a decomposição dela é altamente exotérmica, principalmente porque esses produtos gerados pela decomposição são produtos extremamente estáveis e um grande volume de gás é produzido porque os produtos que são gerados são gerados na forma de gás. E daí, o Bakugou tem uma infinidade de possibilidades de como a gente poderia utilizar e aplicar os poderes dele dentro de turmas de ensino médio e eu acho que no caso dele em até algumas coisas dentro da graduação é possível sim trabalhar, por exemplo, trabalhar a questão de produção de nitroglicerina, toxicidade da nitroglicerina, que nesse caso aqui são limitações dos poderes do Bakugou. Porque, por exemplo, nós poderíamos pensar, nossa, um personagem que produz nitroglicerina a partir do corpo. Onde essa nitroglicerina é produzida? Existe algum mecanismo bioquímico do nosso corpo que seja capaz de produzir nitroglicerina? E como ele é resistente à nitroglicerina? Porque a nitroglicerina dentro do corpo ela possui uma dosagem máxima que seja tóxica ao corpo, né? Além disso, nós podemos também falar um pouco mais sobre a resistência do Bakugou, porque se ele está gerando essas explosões, o corpo dele tem que ser muito mais resistente que o ideal. Então, esse tipo de discussão ela é uma discussão muito relevante para ser trazida dentro de salas de aula. Porque vocês conseguem perceber que aqui o anime ele não tem fim em si mesmo. Ele é uma porta para que os estudantes, né? Em especial do ensino médio que é o meu foco de trabalho, eles possam começar a pensar esses animes, séries ou filmes de uma forma muito mais ampla, pensando que aquilo que está sendo mostrado ali tem um percentual de verdade, que tem uma explicação científica que alguém pensou e que alguém estudou antes para elaborar esse pensamento científico para conseguir explicar o poder daquele personagem. Então, dentro desse anime que é o anime Boku no Hero, vocês vão encontrar, se vocês quiserem assistir, claro, vocês vão encontrar uma diversidade de situações em que a química está presente e, às vezes, até de maneira mais notória. Existe um episódio que eu vi, me veio à memória agora e que eu acabei não colocando na apresentação, em que é mostrada uma liga chamada Nitinol, em que ela é uma liga de memória. Ao ser aquecida, ela retoma o formato inicial dela. Então, depois, se vocês quiserem ir lá na página, tem um post sobre isso também, que é uma liga chamada Nitinol. E também é mais uma possibilidade de abordagem da química dentro desse universo dos animes. E deixando o Boku no Hero de lado, a gente vai entrar agora em uma das animações que eu particularmente gosto muito, que é Avatar. Avatar, ele tem duas fases, que é a fase de A Lenda de Aang e A Lenda de Korra, que é mais recente. E, particularmente, eu trouxe essa dobra porque é a dobra que eu mais gosto. Mas, em todas as dobras, há uma possibilidade infinita de abordagem da química dentro desse universo. Os dobradores de água, eles literalmente, eles manipulam moléculas de água. E eu penso que eles façam isso controlando as forças intermoleculares que atuam entre as moléculas de água. Na molécula de água, a gente tem principalmente duas forças atuando, que são as ligações de hidrogênio, que é aquela ligação de aquela força intermolecular que ocorre entre um átomo muito eletronegativo, que geralmente é flúor, oxigênio e nitrogênio, e um hidrogênio que está ligado a um outro átomo eletronegativo. Os dobradores de água, eles conseguem manipular a água como eles quiserem, fazendo vários movimentos e mudando até o estado da água. E para que eles façam isso, eu acredito que eles controlem as forças intermoleculares que existem entre essas moléculas, fazendo assim com que eles possam modificar até mesmo o estado em que a água se encontra. no caso aqui a gente tem a exemplificação disso, nesse primeiro caso seria a água no estado sólido, em que os dobradores de água eles conseguem produzir gelo, então eles obtêm a água no estado sólido, eles também podem manipular a água no estado líquido e também no estado gasoso. Então, tanto a questão das forças intermoleculares como a questão dos estados da matéria é uma possibilidade de abordagem dentro da animação avatar para que seja utilizada dentro do ensino médio. E dentro da dobra de água nós temos uma subdobra que no caso essa dobra seria a dobra de sangue, daí eu vou apresentar o vídeo para vocês e depois eu comento um pouco mais sobre ela. desculpa... 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 Você não é o único que traz o poder da Mundo. Minha abencação é mais poderosa do que você, Hama. Sua técnica não é útil para mim. Essa eu acho que é uma das cenas que eu mais gosto do anime, que a Katara está lutando contra essa outra dominadora de água. Eu acho que é uma das cenas mais legais. E que dentro dessa cena você tem também uma possibilidade de abordagem muito grande de elementos de química. Mas é porque eu falo como se todo mundo conhecesse Avatar. Mas para quem não conhece Avatar, é um anime em que existem várias tribos, quatro tribos, e cada uma dessas tribos manipula um elemento. E é um mundo que vive em guerra e existe o Avatar, que é um ser místico que vem para a Terra para tentar trazer o equilíbrio para o mundo e trazer a paz. E você tem a dobra de terra, a dobra de ar, a dobra de fogo e a dobra de água. E dentro da dobra de água existe a subdobra, que é a dobra de sangue. Nós fomos analisar a composição do sangue. Ele é composto de uma parte de células sanguíneas e outra parte ele é composto pelo plasma sanguíneo. De modo geral, o nosso corpo é composto por até 70% de água. Ou seja, quando um dobrador de água está utilizando a subdobra de sangue, na verdade ele está dobrando, controlando a água presente no nosso corpo. E daí segue aquele mesmo princípio. Os dobradores de água provavelmente estão manipulando as forças intermoleculares que atuam entre as moléculas para controlar o corpo de outra pessoa. E daí o plasma, ele é as células sanguíneas que compõem o nosso corpo, o nosso sangue, são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Entretanto, o que os dobradores de água controlam é o plasma sanguíneo, que tem em sua composição o açúcar, as gorduras, as proteínas e sais. E majoritariamente água, que é justamente o que os dobradores de água controlam. E, além disso, a água tem uma importância biológica extremamente importante para o nosso corpo. O alto calor específico dela auxilia na regulação da temperatura do nosso corpo. Ela é o solvente universal, em que todas as reações bioquímicas da nossa célula ocorrem em meio aquoso. E também ela tem a propriedade da capilaridade, que é muito importante para realizar o transporte de sangue pelo nosso corpo, em que a água apresenta a capacidade de subir em tubos muito finos. E, além disso, a água compõe a maioria das partes do nosso corpo. 73% do coração é água, 31% dos ossos é água, 70% dos músculos é água. Então, quando um dobrador de água, que é muito habilidoso, consegue manipular a água presente no corpo, ele é um dobrador de sangue. E, pensando nisso, você tem uma infinita possibilidade de abordagem da química, tanto da química, falando de forças intermoleculares e mudanças de estado, como também de bioquímica, falando sobre as propriedades específicas da água. E, além disso, existem algumas possibilidades, já pensando nessa questão mais lúdica, de utilização da água por um dobrador, que seria, por exemplo, um dobrador poderia ferver a água presente no corpo, o que seria bem grave para a pessoa que recebesse isso. Ele poderia impedir o fluxo sanguíneo de alguma região do corpo, poderia controlar a pressão da água dentro do nosso corpo, e, além disso, ele poderia controlar livremente o transporte de substâncias solúveis pelo corpo, uma vez que ele controlava a água. Então, pensando na propriedade da osmose, ele poderia, um dobrador de água, se soubesse química, ele poderia controlar, literalmente, o transporte de substâncias pelo nosso corpo. E, daí, em Avatar, é isso, mas é um anime que é muito amplo e muito rico em química, não de forma, assim, objetiva, né? Não é um anime que, nossa, eles estão pensando em química para fazer esse anime. Mas, de forma subjetiva, é possível, sim, utilizar esse anime para ensinar química, principalmente no ensino médio, porque você pode levantar vários questionamentos como qual combustível que os dobradores de fogo utilizam para produzir fogo. Você poderia falar sobre a natureza dos gases ideais e dos gases reais nos dobradores de ar, falar sobre a composição da terra e do solo com a dobra de terra. Então, são muitas e muitas possibilidades de uso da temática de Avatar dentro do universo de Avatar. E, daí, a gente passa por Avatar e chega até em Harry Potter. E Harry Potter, apesar de ser cringe, como o pessoal diz hoje em dia, é um filme também em que existe uma possibilidade muito grande de abordagem da química. A primeira possibilidade seria, por exemplo, a gente pensar que o feitiço Lúmus, que é um dos feitiços mais famosos da série, seria uma reação que gera luz. Porque, se você tem luz sendo gerada na ponta de uma varinha, você poderia associar isso a uma reação quimio-luminescente, ou seja, uma reação que gere luz. E, dentro dessa perspectiva, o professor poderia ainda abordar questões como natureza da matéria, falando sobre o quanto, sobre do que é formado a luz. Uma outra possibilidade com Harry Potter ainda seria falar sobre a poção do amor. A poção do amor, que é a amortência, dentro do universo ficcional de Harry Potter. Ela faz com que quem tome ela se apaixone por uma pessoa perdida da mente. E nós sabemos que a paixão, para além da questão social e psicológica, ela é um conjunto de reações químicas que é regulada por diversos neurotransmissores dentro do nosso cérebro. E, talvez, a amortência tenha a capacidade de regular, de alguma forma, esses neurotransmissores. Então, dentro de Harry Potter, essa é mais uma possibilidade de utilização para o ensino de química. E, também, tem os famosos fogos dos irmãos Weasley, que são muito similares aos fogos que existem, com exceção da forma que eles adquirem, porque eles adquirem diferentes formas, e, nesse caso, a forma de um dragão. Entretanto, quando você fala de fogos de artifício dentro da série, ele é muito similar, com exceção do formato que eles adquirem, aos fogos que nós temos no mundo real. Então, existe a possibilidade de abordagem de modelos atômicos, de natureza da matéria, reações isotérmicas. Então, assim, se você quer ser professor de química e se você tem o interesse de atuar dentro dessa área, você tem uma infinidade de possibilidades de situações dentro dos universos ficcionais em que você pode utilizar na sua aula. E, daí, saindo de Harry Potter e já entrando de novo no mundo dos animes, gente, é porque eu gosto muito de anime. Então, se vocês forem ver lá a página, a página é lotada de coisas sobre anime. Eu fiz esse post recente, que foi um post que eu falava sobre a química dos poderes de Luffy. O Luffy, ele é um cara que tem o sonho de ser o rei dos piratas. E, no universo ficcional do anime, ele consumiu uma fruta, uma akuma no mi, como chamam lá no anime, que se chama gomo gomo no mi. Essa fruta que ele consumiu deu a ele os poderes de ter a pele como borracha. Ou seja, ele consegue esticar a pele e ele consegue ter resistência ao calor e à eletricidade. E, aí, eu fiquei pensativo. Nossa, o que uma pessoa que consegue esticar a pele pode ter para conseguir fazer isso? E, aí, eu fiquei pensando em forças intermoleculares. Não importando, no momento, qual seria a molécula que compõe o corpo dele e que faz com que ele consiga esticar o corpo. Mas, com certeza, há um equilíbrio de forças que faz com que ele consiga esticar ou retrair a pele. Como seria isso, para ficar mais claro? Por exemplo, o Luffy, quando ele comprime a pele para atacar, as moléculas que estão atuando na pele dele, elas vão querer se restabelecer novamente o equilíbrio. E, para reestabelecer esse equilíbrio, forças repulsivas vão atuar. Se nós temos moléculas que estão muito próximas, elas vão começar a se repelir. E, no caso do Luffy, se ele comprime a pele, essas forças repulsivas vão atuar para que ele volte a um estado de equilíbrio. E, quanto mais fortes forem essas forças repulsivas, mais forte vai ser o ataque do Luffy. Já o Luffy, quando ele estica a pele... Bom, pessoal, desculpa, tiveram alguns problemas técnicos. A internet dele acho que está um pouco instável. Aí a gente vai esperar um pouquinho o retorno dele, mas não saiam daí, que daqui a pouco ele já volta, beleza? Beleza? Legenda Adriana Zanotto Inclusive, pessoal, aproveitando essa pausa, quem quiser vai mandando pergunta no Forms, que aí a gente já vê se tem relação com o tema ou se vai deixar mais para o final. Mas vão mandando as perguntas já, beleza? Beleza? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ele disse que volta em um minutinho, pessoal, que ele já está resolvendo o problema com a internet. Só que eu não estou vendo chegar a pergunta aqui, não, pessoal. Vai, mandem mais perguntas. Legenda Adriana Zanotto Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Opa, estamos sim, Henrique. Ai, desculpa, a internet caiu e eu não sei nem em que momento caiu, na verdade. Eu estava em que parte? Não, tudo certo. Você ainda estava no mesmo slide. Volta que eu relembro a parte que você estava. Mas não tem problema. A gente já aproveitei para pedir para o pessoal mandar pergunta também e não tem como prever essas coisas de internet. Eu acho que você já tinha explicado sobre comprimir a pele. Ah, tá. E daí eu estou agora pelo 4G do celular e daí eu vou desligar a minha câmera só por causa do 4G, tá certo? Não, sem problemas. Porque senão daí não vai dar certo. Mas enfim, continuando. Para o Luffy atacar, ele precisa, ao comprimir a pele do Luffy para ele atacar, ele precisa restabelecer esse equilíbrio entre as forças que atuam entre essas moléculas. Mais à frente eu vou comentar sobre quais são. E aí quanto mais fortes forem essas forças repulsivas, mais forte vai ser o ataque do Luffy. Já quando ele estica a pele, forças atrativas vão atuar para impedir que a pele do Luffy se estique ao infinito. Se a gente for imaginar assim, seria como se... Imagine uma molécula qualquer. Se uma molécula qualquer, ela está ligada à outra e essa molécula começa a se afastar e ela ainda está interagindo através de uma força intermolecular como essas duas moléculas estão interagindo através de uma força intermolecular, vai existir uma força que puxa ela de volta. E no caso do Luffy, ao ele esticar a pele, seria mais ou menos isso. E daí a minha ideia sobre do que é formada a pele do Luffy seria que... Assim, não é bem uma resposta fácil, né? Porque na nossa pele, essa molécula aqui, que é a proteína chamada colágeno, ela é a responsável pela nossa elasticidade da pele. Já no Luffy, por ser um universo ficcional, a gente poderia sim pensar várias coisas. Por exemplo, poderia ser um polímero que, ao consumir a fruta, formou uma espécie de material híbrido com a pele dele, ou uma variação da proteína do colágeno, que poderia atuar na pele do Luffy, fazendo com que ele consiga se esticar de uma forma muito mais extensa do que nós conseguíamos tendo colágeno. Então, assim, dentro dessa questão do Luffy, existem várias possibilidades, né? E daí, esse aqui vai ser um post que eu ainda estou preparando, que é um post que eu quero trazer sobre o Homem-Formiga, em que eu quero relacionar o que o Homem-Formiga, a capacidade do Homem-Formiga de aumentar e empolher com as leis ponderais. Porque a gente poderia pensar, de certa forma, que isso tem a ver com biologia, né? Porque quando você aumenta de tamanho o corpo, o coração vai acabar tendo que crescer também de tamanho, mas ele vai ter que bombear mais sangue para todo o corpo de uma forma muito mais eficiente. Entretanto, o que eu queria trazer com essa questão do Homem-Formiga é que, vamos pensar, se ele está pequeno e ele precisa crescer. Para que ele cresça, ele precisa de massa, e massa é átomo. E, pela lei ponderal que todo mundo conhece, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, que é a lei de Lavoisier. Seria impossível a gente pensar que alguém poderia aumentar de tamanho, assim como o Homem-Formiga faz, sem necessariamente ter massa vindo de algum lugar. Então, esse post vai estar saindo esses dias, que é um post em que eu quero fazer essa correlação. E daí, essa foi... Eu ia interromper, inclusive, Henrique, porque uma das perguntas foi com relação ao próprio Ampis mesmo, que ele pergunta sobre se pode associar isso dele a biomoléculas como elastina e colágeno. Aí você comentou do colágeno, só que eu falei, ó, eu vou comentar, vai que tem alguma coisa. É, justamente, pode ser isso mesmo. Mas, assim, é porque o colágeno, ele é uma molécula que é elástica, ele compõe a nossa pele, mas ela é uma elasticidade bastante limitada. Já a do Luffy, ele tem uma elasticidade que é absurda. Então, não poderia ser o colágeno, né? Poderia ser alguma outra biomolécula que existisse dentro do universo ficcional de One Piece e que apresentasse essa capacidade. E daí foi essa apresentação que eu preparei para hoje. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tirar dúvidas, ou se não quiserem comentar agora, mas se quiserem entrar em contato, eu deixo aí o meu e-mail, ou vocês também podem entrar em contato por meio do Instagram, né? E daí fiquem livres, fiquem à vontade para perguntar, questionar sobre divulgação científica, ensino de química, química na cultura pop, que eu estou aberto a qualquer questionamento. Então, tem algumas perguntas que a gente selecionou para o final, inclusive, porque não tinha a ver com nenhum dos temas na hora, mas eu vou mandar primeiro. Perguntaram. Uma dúvida a mais sobre backstage do Nerd Químico. Como é o seu processo criativo para a criação dos posts? Você recebe muita sugestão do público, ou a maioria das ideias brotam quando você está assistindo a algum programa ou filme? Então, primeiro, processo criativo. Processo criativo, gente, é uma coisa assim que eu me adaptei a ter. Porque sempre que eu estou vendo alguma coisa na TV, eu já fico logo pensando, nossa, o que é que tem química nisso? E daí vocês devem imaginar como dá eu ser, né? Eu passo o dia inteiro vendo... O dia inteiro não, né? Eu passo o fim de semana inteiro vendo coisa na Netflix, na Dianime e tal, e me perguntando, nossa, onde é que tem química nisso? Aí, tipo, isso já virou automático, sabe? A minha cabeça, quando eu estou vendo TV ou vendo algum vídeo na internet, ela funciona dessa forma, atrás de química. Mas daí, como a página cresceu bastante nesse último ano, eu recebo muita também sugestão. Então, eu acabo pegando a sugestão que os seguidores mandam e acabo transformando em post. Geralmente é um anime que eu não conheço ou que eu não acompanho, aí daí eu tento pelo menos ver o episódio em que aquilo é mencionado, ou tento ver algum vídeo resumo, porque eu não gosto muito também de publicar sem ter tido um contato com o anime antes, né? Acho que respondeu. Acho que sim. Tem mais uma também que pergunta o seguinte. Eu falo, Luiz, boa tarde, tudo bem? Muitas vezes o público geral não possui os mecanismos para verificar as informações que são passadas em canais que têm conteúdo científico na internet, como a sua página. Sinto que o volume de fake news gera uma insegurança para acreditar ou aceitar esse tipo de conteúdo como ciência. De que forma você valida seus conteúdos para o público geral? Ou você sente que não existe esse problema nas plataformas que você utiliza? Não, isso é um problema muito sério. E assim, a gente tem que diferenciar bem o que é ciência, né? A ciência está nos conteúdos. Os conteúdos de química que eu apresento são conteúdos validados. Já a situação de utilizar a cultura pop é uma estratégia de ensino, né? Então, mas na minha página o que eu faço é o seguinte, sempre que eu vou pensar um conteúdo, eu tento encontrar fontes que são de relevância. Geralmente, eu utilizo livros de química geral porque basicamente eu abordo situações que são de química geral e que são de interesse do público, né? Porque se você for começar a pensar em situações de... em conteúdo de química muito, muito, muito específico, eles não são de interesse geral. então eu comecei a pensar nisso, né? Nesse problema de questão de validação de uma informação de uma relação científica e a forma que eu encontrei de validar o que eu faço foi encontrando pessoas da área da ciência também e que pudessem atuar como se fosse uma revisão de pares. Então, sempre que eu produzo um conteúdo, eu envio esse conteúdo para duas pessoas que têm formação acadêmica, né? E peço para eles verificarem isso que eu estou fazendo está coerente, isso faz sentido? E daí, se eles aprovarem e disserem que está ok, eu publico. E, além disso, as fontes que eu utilizo para produzir esses materiais, eu sempre deixo elas guardadas. Então, se alguém quiser alguma fonte, geralmente eu envio, porque geralmente alguém vem e fala, ah, você tirou isso de onde? E daí eu apresento. Mas também, assim, no caso dos meus conteúdos, as fontes geralmente são livros de química geral, porque se vocês observarem pelo que eu apresentei aqui, não tem nenhuma química mirabolante, não tem nenhuma inovação de conhecimento de química, né? Não é nada que foi publicado recentemente e que as pessoas vão precisar gastar um tempo estudando um artigo para entender. São situações de química geral. O diferencial foi que eu tento inserir essas situações que são da química básica dentro do conteúdo pop. acho que é isso. Respondeu sim. Até falou sobre as fontes, então mais do que respondida. A próxima pergunta também vem até com elogio. Fiz assim, Oi, Henrique. Primeiro, eu queria dizer que adorei sua iniciativa e seu trabalho juntando a cultura pop e a química. Falando nisso, como você organiza para fazer as postagens? Você escolhe os temas baseados no seu gosto ou no que está em alta? Você traz especialistas sobre outros assuntos para te ajudar? Muito obrigado pela palestra. Espera, qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta é como eu me organizo, né? Isso, como você se organiza para fazer as postagens? Como eu me organizo? Antes, eu trabalhava sozinho, né? Aliás, eu ainda trabalho assim, 80% só porque eu tenho as duas pessoas que me ajudam que elas são basicamente revisores, né? Eles me ajudam a revisar e na elaboração de alguns roteiros. Mas o meu processo de organização é o seguinte, eu me organizo para produzir os conteúdos por semana, porque, assim, eu sou doutorando, então eu trabalho o dia inteiro dentro de um laboratório trabalhando, gerando pesquisa, né? Fazendo pesquisa. Então, eu primeiro durante o fim de semana eu tento pesquisar o que está em alta e equilibrar com o que eu gosto e já penso tipo quatro, três ou quatro posts ou situações que podem virar virar um post. E aí, eu já tenho a identidade visual montada. Então, ela é uma identidade visual padrão. Tanto que essa apresentação também está dentro da identidade visual da página. Então, eu já tenho uma temática e eu tenho a identidade visual. E aí, eu vou só atrás de fontes para validar as informações sobre o que eu estou pensando do fenômeno que eu queira abordar. Se eu quiser abordar um anime X, eu tenho que ir atrás da fonte que me explica sobre a química presente nesse anime X. E aí, eu escrevo um roteiro. Um roteiro, geralmente, de uma página ou duas, porque os posts, eles são bem rápidos, né? E aí, depois que eu escrevo o roteiro, eu transfiro esse roteiro para dentro da identidade visual e faço uma checagem geral para tentar resumir o máximo possível a informação sem deixar, sem tornar a informação simplista. Ou seja, sem passar informações que sejam duvidosas ou contraditórias. E aí, a partir disso, eu envio para o pessoal que faz a revisão, que são os meus dois amigos, o Anderson e a Conceição. E aí, voltando, eles me retornam esse conteúdo revisado e aí eu faço a versão final e publico. Acho que é esse o processo de criação. E qual era a outra coisa? É, nessa mesma pergunta, querem saber se você escolhe os temas baseados no seu gosto ou no que está mais em alta. Isso, eu mescolo. Então, eu tento pegar situações que estão em alta, porque os algoritmos das redes sociais, eles funcionam baseado no que está em alta. Então, se uma coisa está em alta, ela vai ser entregue. Muito mais do que uma coisa que não está em alta. Então, eu tento mesclar bastante. Eu sempre trago alguma coisa que está em alta e conteúdos que eu gosto, porque também não faz sentido você fazer um trabalho de divulgação científica e de ensino de química baseado só no que os outros gostam ou baseado só no que você gosta. Você tem que se mesclar e tem que ser amplo na divulgação para atingir o maior público possível. Entendi. Também, ainda na mesma, perguntaram se você traz especialistas sobre outros assuntos para te ajudar. Eu acho que em dois casos você chegou até a citar. Sim, sim. Eu tento trazer bastante pessoas de outras áreas porque, assim, gente, eu sei de química, né? Eu sou uma pessoa que eu tive formação de química geral e química inorgânica. Então, é a minha área química geral e química inorgânica. Quando passa para a área de neurociência, que é uma coisa bastante comum em animes, quando passa para a área de psicologia, biologia, são áreas que eu não domino. Então, se eu não domino, eu tenho essa política, se eu não domino essa área, eu peço para alguém da área revisar ou para fazer o post junto comigo, porque eu acho que dá mais credibilidade para o trabalho. Então, geralmente, vocês vão ver lá na página. Tipo, agora, eu estou fazendo um post com o Matheus, que ele é psicólogo e ele tem uma página que é voltada para a psicologia dos animes. Então, eu tive uma ideia, passei para ele e a gente está trabalhando junto para mesclar psicologia com química. Também eu tive uma ideia recente de trabalhar alguma coisa com relação a insetos. Eu não lembro a situação, mas eu convidei já um rapaz que ele é especialista em insetos e que a gente está trabalhando junto. Eu estou trabalhando a parte da química e ele é especialista em insetos, então ele vai me ajudar com isso. Então, eu estou sempre trabalhando assim, fazendo essas parcerias. É que nem a gente que faz ciência no laboratório, é que trabalha com pesquisa. Uma pesquisa, ela só funciona se você tiver parcerias. Você nunca, assim, dificilmente, você consegue desenvolver a sua pesquisa sozinho. É muito difícil. Então, você está sempre contando com a ajuda de vários pesquisadores e isso enriquece o seu trabalho. Então, na divulgação científica, eu tentei pegar isso da pesquisa e trazer para a divulgação científica. Então, eu estou sempre trazendo várias pessoas para discutir, para compartilhar conhecimento e discutir dentro da página. É, acaba aumentando o embasamento interdisciplinar, né? Sim, sim. Tem mais uma que pergunta. Você sentiu se existe uma barreira das escolas para a inclusão de elementos da cultura pop no ensino da química? Sim, tem sim, porque geralmente as pessoas observam animes, filmes e séries na seguinte perspectiva. Assiste o filme, assiste o anime e pensa, nossa, esse anime está cheio de erros científicos. É essa a visão que a maioria das escolas tem. Mas, essa visão, ela está, de certa forma, correta, mas ter um erro científico não é ruim. O ruim é ter um erro científico e esse erro científico ser considerado verdade, né? Se o anime, ele tem um erro científico, você pode aproveitar essa oportunidade para transformar esse erro científico em uma oportunidade de gerar um conhecimento correto. Então, a gente não pode ter essa perspectiva de, nossa, essa situação, esse anime, esse filme está cheio de erros. Não é sobre isso. É sobre utilizar a ludicidade, o ensino lúdico, para transformar essas situações em situações de aprendizagem para os estudantes, sabe? e isso você só consegue fazer realmente tentando aplicar de uma forma diferente, utilizando como eu faço na página, né? Não tendo esse enfoque chato de, ah, esse daí é cheio de erros. Não é sobre isso. Nossa, esse anime tem uma situação em que eu posso abordar um conteúdo de química e trazer um conteúdo de química de uma forma que é divertida, que vai levar à aprendizagem, que é significativa. Então, eu acho que é isso. Ó, então agora tem mais uma. Essa veio de Breaking Bad, que pergunta assim, Henrique, palestra sensacional. Você acha que exageros químicos na cultura, como o caso da cena de Breaking Bad, em que o Walter liga o trailer com algumas baterias de Daniel, são um gatilho interessante para despertar o interesse da audiência sobre certos assuntos? Ou esses exageros são mais obstáculos? Não, com certeza. Gente, é porque nós que somos da área da ciência, a gente sempre que vê algo exagerado ou algo que esteja fora de um padrão, porque a nossa ciência não é feita de padrões, a gente tenta conseguir reprodutibilidade, então a gente já tem na nossa cabeça de algo que está exagerado é ruim, mas nem sempre, é como eu mencionei na resposta anterior, você pode pegar essa situação e mostrar, olha, ele fez dessa forma, só que na verdade isso não acontece assim, isso acontece assim, isso acontece desse jeito que é o jeito correto, então sim, eu não vejo de uma forma negativa essas situações exageradas, eu vejo como uma oportunidade, o que eu vejo de forma negativa é quando alguém mostra a química como sendo algo ruim, aí isso eu acho que é um desserviço ao conhecimento químico, de achar que um produto X tem química é um produto ruim, ou algo nesse sentido, eu acho que e é algo que é muito comum na mídia, geralmente as pessoas têm essa visão de que tem química é algo ruim, mas essa questão do exagero eu acho que é uma oportunidade na verdade, para o professor conseguir utilizar essa situação como uma situação de aprendizagem. Acaba que tem que consertar e corrigir, mas do mesmo jeito é aprendizado, né? Sim, sim. Mais uma pergunta, pergunta como é a resposta dos estudantes a estudar química por meio da cultura? Nossa, assim, faz muito tempo que eu não atuo em sala de aula porque eu saí do mestrado, doutorado, tudo junto e é impossível eu conseguir dar aula para turmas dentro desse contexto que eu estou vivendo agora, né? Mas eu recebo muita, muita, muita relato de professor que utiliza os conteúdos da página em sala de aula e, assim, são relatos muito positivos, né? De gente que diz que os alunos estão se interessando mais, que os alunos começaram a seguir a página e começaram a gostar de química por conta de estar utilizando esses elementos da cultura pop. Enfim, eu acho que os alunos recebem de uma forma muito positiva. Agora uma pergunta é sobre o anime Hunter x Hunter que fala assim, podemos relacionar as propriedades químicas da Bangigan que tem propriedades tanto de goma quanto de elástico do izoka com polímeros? Com certeza, gente, você vai ser um post, está sendo preparado. É porque, assim, Hunter x Hunter é meu anime preferido. Eu amo Hunter x Hunter. Então, é, então, assim, eu tenho muito cuidado de fazer qualquer post, de Hunter x Hunter porque eu tenho um carinho muito grande pelo anime. Então, mas com certeza pode ser isso sim e vai sair um post sobre isso. Então, siga a página e acompanhe para saber. Olha, o pessoal está ligado, até acertou qual seria o outro. Ó, mais uma. Faro, muito obrigado pela palestra, Luiz. Você já se deparou com uma situação na qual o público não conhecia a maioria das referências que tentou usar para auxiliar o ensino? Se sim, como lidou com a situação? Isso é muito importante porque quando você tem duas situações, em palestra e sendo professor. Quando você é professor, você tem que ter muito cuidado de selecionar situações em que os estudantes conheçam, porque o seu objetivo em sala de aula é fazer com que os estudantes tenham uma aprendizagem significativa. eu evito falar sobre teorias da aprendizagem porque não é muito objetivo da palestra, mas eu baseio sempre os meus conteúdos na aprendizagem significativa de Ausberg, em que ele diz que um conhecimento é significativo à medida que o estudante possua um conhecimento prévio, aí você fornece uma nova informação para esse estudante que se associa a esse conhecimento prévio, que é um conhecimento que ele chama de SubsonSol e de um modo que a aprendizagem se torna significativa porque ele tinha um conhecimento prévio. Então, assim, dentro de sala de aula é muito importante que você guie a sua aula não pelo seu gosto, mas pelo gosto dos estudantes. O que os estudantes estão acompanhando que pode ser utilizado para ensinar química? Isso é fácil de resolver, no início da aula, no início do semestre, você pode fazer uma pesquisa rápida com os estudantes perguntando o que eles gostam ou então utilizando elementos da cultura pop como essas séries da Netflix que estão sempre em alta e todos acompanham. Então, é isso. Eu acho que dentro de sala de aula é importante você não guiar a sua aula por meio só do que você gosta, porque nem sempre o que você gosta vai agradar a sua audiência, que no caso é os seus alunos. Já em uma palestra, quando eu fui pensar essa palestra, eu pensei em diversificar o máximo possível trazendo diversas situações que você abranger o maior público possível. Então, foi desde anime para o universo cinematográfico da Marvel, para Harry Potter, passou pelos clássicos que é Naruto, e aí teve também Boku no Hero, que é mais recente. Então, quando eu vou fazer palestra, eu tento pensar nisso, de trazer o máximo de informações possíveis de diferentes universos para agradar o maior número de pessoas. Porque talvez você não conheça uma ou duas, mas outras duas você vai conhecer. Mas em sala de aula é um ambiente diferente. Eu recomendo a quem for professor que realmente questione os estudantes previamente para saber o que eles gostam, porque não adianta de nada você levar de forma direta, jogar um anime dentro da aula sem saber se os estudantes gostam ou não. porque parte disso é despertando a curiosidade. Os alunos passam a se interessar pela química porque eles são curiosos com relação ao anime. Então, tem que ter esse cuidado. Acaba se relacionar até com aquilo sobre estar em alta ou não, que você comentou da outra pergunta. Sim, sim. Mais uma pergunta. Como se daria o equilíbrio do corpo do Todoroki para o controle térmico? Nossa. Eu fiz um post sobre o Todoroki. Ali, a gente tem que exercitar um pouco mais a fantasia porque é um pouco complicado. Porque o Todoroki é um personagem que ele apresenta de um lado do corpo o controle do fogo e do outro lado do corpo o controle do gelo. Então, automaticamente, a gente já tem que pensar que o Todoroki tem uma organização estrutural do corpo que é totalmente diferente da nossa, que é especial dentro do anime. Então, se ele aquecer o corpo demais, ele tem a capacidade de aquecer o corpo a temperaturas muito mais elevadas do que nós conseguimos e também ele tem a capacidade de suportar temperaturas negativas muito mais do que nós conseguimos. Então, eu acredito que dentro lá do universo ficcional ele consiga fazer, utilizando os dois lados, consiga fazer esse equilíbrio térmico, mas é realmente uma situação de fantasia. É muito difícil você pensar em uma explicação para os poderes do Todoroki pensando nesse princípio que você falou, que me fez a pergunta. Aí, veio mais uma de Breaking Bad que fala, Henrique, em Breaking Bad o Walter utiliza uma substância metálica, se eu não me engano envolve o mercúrio, na água, causando uma reação exotérmica e explodindo todo o andar de um prédio. Você poderia comentar sobre essa reação ou ela é fictícia? Ela existe, mas é que eu não lembro, mas é alguma coisa de mercúrio. Eu não lembro o nome de cabeça agora. Eu posso só olhar aqui rapidinho, 10 segundos, só um minutinho. É porque eu não quero falar o nome da substância que eu não tenho ela de memória agora. Não, sem problema, pode pesquisar. É o fulminato de mercúrio, né? Isso, é o fulminato de mercúrio. Ele é uma, é um pozinho branco, né? Que quando ele sofre alguma tração, ele acaba explodindo. Mas aquilo ali foi totalmente exagerado, aquela cena, né? Porque ele explode o andar inteiro com um pouquinho de fulminato de mercúrio. mas aquilo ali não existe não, viu, gente? Aquilo ali é bem ficção mesmo. É claro que a substância em si, ela é exclusiva. Se vocês, se ela sofrer algum tipo de tração, ela vai explodir, mas não da forma que tem ali na série. Ali é bem exagerado. É, veio mais uma pergunta com elogio também. Falaram, Luiz, boa tarde, tudo bem? Tô amando a sua palestra, você é incrível. No filme Homem de Ferro 2, o Tony Stark está sendo envenenado pelo paládio que está no seu peito, acoplado no reator ARC. Por que isso ocorre? Como o elemento paládio afeta a saúde humana? Ah, rapaz, eu não sei não. Se eu disser que eu sei, eu vou estar mentindo, porque eu não tenho informações sobre como o paládio infecta, é tóxico, né? O corpo humano. Então, eu vou deixar essa para responder em um post, porque eu realmente não sei. Olha, ainda está conseguindo material para fazer mais post, olha, essa é uma ideia. Perguntaram também, Luiz, como você disse no início da palestra, a química é muitas vezes vista com maus olhos. Quais outros meios, além da cultura, você acha que os químicos e os cientistas em geral poderiam utilizar para mudar essa visão negativa? Eu acho que tem já muita gente fazendo muita coisa legal nas redes sociais para mostrar isso, né? Assim, nem sempre você precisa utilizar a cultura pop. Você, que é professor, você não é obrigado a fazer isso. É tipo, é uma das formas que existem de você facilitar a aprendizagem dos seus estudantes. Mas, por exemplo, tem, você pode utilizar os TikToks, o pessoal disse, ah, TikTok é só dancinha, mas, gente, não é sobre isso. Às vezes, aquela dancinha que algumas pessoas acham que é ridícula ou chata, aquilo ali leva uma pessoa a se interessar por química, e isso é importante. Ou mesmo trazendo situações do cotidiano. Muitas situações do cotidiano, às vezes, são explicadas de uma forma que não atrai os estudantes a gostarem de química, mas também é uma forma, sabe? Assim, a gente não tem segredo para fazer divulgação da química. É utilizar uma linguagem simples e acessível, sem querer, assim, fazer muita viagem, no sentido de trazer conteúdos que são muito complicados. Às vezes, a resposta está no simples, sabe? Seja simples que o seu conteúdo vai atingir um maior número de pessoas. agora perguntaram sobre o Jojo. Falaram, Henrique, no anime Jojo Vizarra Adventures, o personagem Yoshikage Kira possui um stand, que seria o poder dele, que transforma itens comuns do dia a dia em explosivos. Um material orgânico pode se tornar um explosivo por meio de alguma reação química? Olha, eu nunca assisti Jojo, então, eu não sei qual é a cena que você está falando, mas para um material se transformar em explosivo eu acho meio complicado. Pode ter, não sei. Mas eu lembrei também da situação de Boku no Hero que tem a... Eu esqueci o nome dela. É a menina que produz os... Você assistiu, Boku no Hero? Eu assisto, mas eu sou ruim com nomes. Eu sou terrível com nomes também, mas é a menina que produz armas no corpo a partir dos lipídios dela. Que eu esqueci o nome. A Momo. Momo alguma coisa. Ah, Yare Momo alguma coisa assim. Isso, eu sou terrível com nomes, mas é a Momo. Ela é a Create, que é o nome dela de herói. Ela utiliza os lipídios do corpo para produzir materiais inorgânicos. Então, tipo, é uma coisa que não existe, que é impossível. Você não transforma matéria orgânica em materiais inorgânicos. Você pode fazer híbridos, claro, mas transformar diretamente é impossível. Seria como se tivesse uma molécula carbônica e transformasse ela em ferro. isso não existe. Então, isso é o poder dela. Mas daí, essa situação, já que eu não conheço a de Jojo, mas é algo similar, pode ser utilizada em sala de aula para discutir essa questão de substâncias orgânicas e inorgânicas, talvez. mais uma. Oi, Luiz, estou adorando a palestra. Em filmes e desenhos que relacionam com o espaço, como Guardiões da Galáxia e Star Wars, é comum vermos explosões de naves e bases que estão no meio do nada. Isso não seria possível pela falta de oxigênio ou teria outro meio para essas explosões acontecerem? Eu acredito que não dá para ter explosão sem um... Para você ter uma explosão, você tem que ter um combustível, um comburente e uma fonte de ignição. Se você não tem um combustível, assim, o combustível é a nave em si, porque são as partes da nave que explodem, geralmente, o combustível que está nela. Mas se você não tem um comburente que geralmente é o oxigênio, eu acho muito difícil você ter uma explosão. Certo. Ó, tem uma pergunta aqui, uma outra, que também é uma recomendação que fizeram, que pediram, na verdade, se você já tiver visto. Eu acho que tem um post seu sobre isso. Porque fizeram assim, Olá, Luiz Henrique, tudo bem? Poderia explicar um pouco melhor sobre o porquê do Capitão América conseguir sobreviver por 70 anos no gelo? E eu já relaciono com uma outra que falaram sobre Dr. Stone, se você já se recomenda, que também tem algo sobre a parte de criogenia e tudo mais. Aí perguntaram sobre isso, como ele conseguiu sobreviver por 70 anos no gelo? É, o... O Capitão América conseguiu sobreviver no gelo porque a fisiologia dele é totalmente diferente da nossa, porque ele recebeu soro do super saudável, né? Então, a gente não pode pensar na perspectiva dele, da nossa perspectiva, e aplicar a ele. Porque se nós congelamos a menos 80, talvez, não sei, qual é a temperatura da criogenia, eu não sei como que isso afeta as nossas células, né? Porque em baixas temperaturas, sem ser a temperatura de criogenia, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a nossa pele acaba queimando, né? O termo, assim, geral que se diz, que o gelo acaba queimando, entre aspas, a pele, e também tem a questão de que quando o nosso corpo congela, a água dentro das células, né? Também congela. E o gelo, na forma sólida, ele ocupa um maior espaço do que na forma líquida. Então, você pode acabar tendo rompimento das células. Então, no caso do Capitão América, ocorre porque ele tem uma fisiologia diferente da nossa, né? Então, ele consegue exportar essas temperaturas. Mas, assim, conhecimentos aprofundados de criogenia, eu realmente não tenho, mas também é mais uma situação para eu pensar num post. Inclusive, tem mais umas perguntas, mas também tem uma coisa que eu vou perguntar se você aceita, porque o pessoal está mandando bastante recomendação também, junto. Então, não tem problema falar as recomendações deles. Pode ser depois? Ah, pode falar. Pode falar à vontade. Adoro. Antes, tem mais uma pergunta que fez assim, já pensou em comparar as reações elementares de Genshin Impact com aplicações do mundo real? Genshin Impact. Eu não joguei Genshin Impact. Eu estou jogando Pokémon Unite, que foi isso que saiu. Mas eu nunca joguei Genshin Impact. Mas eu posso... Gente, se vocês quiserem me mandar recomendações, podem me mandar no direct do Instagram, que eu vejo todas e anoto, certo? E daí eu... até marco você que recomendou depois que eu for postar. Então, podem mandar as recomendações de vocês lá que eu vou gostar muito de ouvir. Então, já que você aceita, já tem algumas recomendações aqui que vieram. Ó, eu vou ler. Falaram. E aí, Henrique, tudo bem? Estou curtindo muito sua didática. Você já assistiu Dr. Stone? Gosto de Química desde o ensino médio, mas nunca parei para ver. Recomenda? Recomendo, é muito bom. Na verdade, Dr. Stone é um dos animes que realmente pensa em conteúdos científicos, né? Ele é pensado cientificamente para existir. Claro que tem exageros, claro que um estudante de ensino médio não vai ter um laboratório que consegue produzir bomba atômica e coisas assim, mas assim, ele é realmente um anime pensado cientificamente. Então, o que acontece lá tem uma certa base, sabe? É claro que você não vai confiar cegamente no que está mostrado ali, mas realmente é um anime bom e ele é pensado realmente. então eu recomendo você assistir. Aí agora foram, ó, falaram assim, oi, primeiramente a palestra está incrível. Minha pergunta é se você tem uma sugestão de filme, série, eco que aborda o tema radioatividade. Radioatividade? Se for radioatividade assim, diretamente, não. Mas se for em uma situação do cotidiano que aborda radioatividade, na palestra eu comentei sobre o Hulk, né? o Bruce Banner consegue se transformar no Hulk porque ele recebeu radiação gama. Então, talvez seja essa uma possível resposta. Mas sobre radioatividade especificamente, eu não sei. Aí eu falo assim também, Cadê? Oi, Henrique, primeiramente queria dizer que a palestra está sendo incrível. Eu gostaria de saber se você assistiu Hunter x Hunter e tentou fazer ligações com a química. Eu amo Hunter x Hunter, Eu estou sobre tomar cuidado, né? É, eu amo Hunter x Hunter. Eu acho que é um dos animes assim, que eu mais amo em toda a vida. Assim, tem um ar emocional para mim também em Hunter x Hunter. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com Hunter x Hunter. Mas eu vou fazer, com certeza eu vou fazer post sobre Hunter x Hunter. Só preciso parar e pensar em uma coisa bem legal, que é um dos mais pedidos, na verdade. Uhum. É, mandaram assim também. Muito obrigado pela palestra, Henrique. Um tema muito interessante para ajudar na divulgação científica. Queria saber se um anime como Cells at Work, da área de biologia celular, poderia ser usado para relacionar com química. Você arriscaria fazer algum post sobre esse anime? Sim, muita gente já me recomendou o Cells at Work, né? Só que eu nunca assisti, porque eu sempre pensei que fosse uma coisa mais biológica e tal, mas eu posso assistir para ver se tem alguma possibilidade de correlação com a química, que com certeza deve ter, né? Deve ter alguma coisa de bioquímica, mas eu nunca assisti, mas também é uma coisa que eu preciso ver. Gente, é porque assim, é muito difícil você ser doutorando e aí você passa o dia no laboratório, né? Aí você ainda tem que ter tempo para ver anime, para pensar em conteúdo. Se você souber alguma coisa que é a minha vida... E agora falando o meu nome, né? Eu cheguei a assistir esse anime e tem alguns episódios que falam sobre reações enzimáticas e tudo mais, que é bem legal mesmo, tem relação. Aí, ó, tem mais uma aqui, ó. Olá, Henrique, sua palestra está incrível. Você já fez algum post sobre a reação em Attack on Titan para se virar um Titã? Ah, eu fiz um post em Attack on Titan, só que eu não coloquei na palestra. Inclusive, tem lá na página, podem conferir, que é um post sobre o Titã Colossal. O Titã Colossal, quando ele se transforma em Titã Colossal, ele tem uma capacidade de liberar vapor, né? Então, eu fiz essa correlação e também, quando ele se transforma, é gerado uma grande explosão e aí eu correlacionei isso com o reagente limitante. Vocês podem ir lá na página que tem um post falando sobre isso. Certo. E agora uma última que falaram, que não acreditaram que você ainda não viu Jojo e aí recomendaram muito você assistir porque falaram que é um anime muito bom. Eu também já assisti e gosto, então deixaram a recomendação para você ver também. Pois eu vou assistir, gente, pode deixar que eu vou assistir Jojo. E agora, acho que já foram todas as perguntas e recomendações e afins. Se você quiser falar alguma coisa, dar alguma consideração final antes de a gente fazer o sorteio, pode falar, Henrique, aí para finalizar. Só queria mesmo agradecer ao pessoal aqui na coordenação da Semana da Química da USP pelo convite. Apesar dos imprevistos como queda de internet, foi um momento muito legal. Realmente gostei muito de estar participando e queria agradecer todo mundo que esteve aqui até o final dessa palestra, que a gente está acompanhando e estamos aí. Caso precisem entrar em contato, tem o e-mail, que é o o nerdquímico arroba gmail.com ou mesmo podem entrar em contato por meio de direto no Instagram que eu respondo todo mundo. E mais uma vez, agradecer pelo convite. E é isso. A gente que agradece pela participação também, ter se disponibilizado, montado tudo certinho. Aí, se você quiser agora sair, Henrique, a gente vai fazer só o sorteio do livro da palestra anterior, mas você já pode ir se quiser, tá? Tá certo. Então, tchau, gente. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, Henrique.